Eu decidi não ter uma religião porque o meu primeiro contato com a religião desde sempre foi de uma maneira muito compulsória. Por que eu digo isso? Porque eu nasci numa família católica que já tinha uma cultura, uma religião, uma prática. E aí eu fui só inserida nesse meio e acabei vermenciando uma experiência com Deus de uma forma muito compulsória. E por eu não ter tido esse contato genuíno, por eu não ter tido de uma forma natural, eu não consigo compreender Deus e também a minha visão acaba sendo influenciada pela conduta da religião que é às vezes muito contraditória, muito equivocada. Que eles pregam a bondade, o altruísmo, mas praticam às vezes episódios de violência contra minorias, contra pessoas de rua ou casos de abuso sexual infantil dentro da igreja. E isso acaba fragmentando a minha visão ainda mais de Deus e da religião, enfim. Também decidi não me filiar por eu não me sentir bem nesse espaço, não me sentir bem nesse lugar. E aí não ser hipócrita comigo mesma, só me inserindo num lugar que não me pertence, porque eu nunca fui, porque eu nunca tive uma experiência realmente verdadeira. E aí, por isso que eu decidi não ter uma religião. A minha visão de religião hoje não é uma visão que eu imponho para os outros, né? Porque, inclusive, essa é uma queixa minha, é um posicionamento que eu tenho de que as pessoas, quando elas são de uma religião e elas têm contato com uma pessoa como eu, que não tem uma religião, isso já gera um incômodo para elas. Tipo, como assim tu não tem uma religião? Como assim tu não acredita em nada? Como se acreditar em alguma coisa fosse algo obrigatório, né? E aí eu tenho essa minha conduta também de não impor essa minha visão de vida, né? Para ninguém. E também eu não quero que ninguém imponha nada para mim, né?